Pra mim sua pior mentira foi dizer que me ama e tem feito eu me envolver Mesmo sabendo que na frente eu ia sofrer e chora por você E agora é perdida, tem chorando e implorando e querendo meu perdão Depois que você pisa e chuta o meu coração, desculpe não dá não Estou sofrendo por amor, eu sei que dói, mas amanhã tudo isso vai passar Agora é você que roi, querendo meu perdão, chorando e implorando pra voltar Estou sofrendo por amor, eu sei que dói, mas amanhã tudo isso vai passar Agora é você que roi, querendo meu perdão, chorando e implorando pra voltar Pra mim sua pior mentira foi dizer que me ama e tem feito eu me envolver Mesmo sabendo que na frente eu ia sofrer e chora por você E agora é perdida, tem chorando e implorando e querendo meu perdão Depois que você pisa e chuta o meu coração, desculpe não dá não Estou sofrendo por amor, eu sei que dói, mas amanhã tudo isso vai passar Agora é você que roi, querendo meu perdão, chorando e implorando pra voltar Estou sofrendo por amor, eu sei que dói, mas amanhã tudo isso vai passar Agora é você que roi, querendo meu perdão, chorando e implorando pra voltar Desculpe amor, desculpe amor, não dá Bota no swing do vaqueiro Bota no swing do vaqueiro Fiz ele em festival de jibão Fiz ele em festival de jibão E a laqueirinha doida curtindo meu paridão Vem na pegada, não te vejo, é seu menino E essa daquinha pra lá, queremos te amar, se pega de boi no mar Eu hoje tô a fuga e não quero demorar Bote a vaca pra fora que eu acabei de chegar Vocês vão escutar o palcebo de estralo Porque raqueiro de gado só botem ruim pra pegar Mareta, venha cá, vamos dançar de giro No balanço do vaqueiro você vai se apaixonar Meu paredão estronda, a mulherada chega junto E o vaqueirinho matuto botando pra arregaçar Fiz ele em festival de jibão Fiz ele em festival de jibão E as vaqueirinha doida curtindo meu paridão E as vaqueirinha doida curtindo meu paridão Fiz ele em festival de jibão Fiz ele em festival de jibão As vaqueirinha doida curtindo meu paridão As vaqueirinha doida curtindo meu paridão Eu hoje tô a fuga e não quero demorar Bote a vaca pra fora que eu acabei de chegar Vocês vão escutar os paus secos no destralo Porque vaqueiro de gado só bota em goi pra pegar Morena, venha cá, vamos cantar piseiro No balanço do vaqueiro você vai se apaixonar Meu paredão estrondo e a mulherada chega junto E o vaqueiro matou no atento pra arregaçar Piseiro e festival de gibão Piseiro e festival de gibão E as vaqueirinha doida curtindo meu paredão E as vaqueirinha doida curtindo meu paredão Piseiro e festival de gibão Piseiro e festival de gibão E as vaqueirinha doida curtindo meu paredão E as vaqueirinha doida curtindo meu paredão Segura, neto, construção, hein? Olha a pegada do raqueiro Vem com o diferenciado Vem com o vaqueiro diferenciado Pode arrumar a mala que eu vim pra tirar você de vez de aqui Ajeita suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar a mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Arrume as suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje o raqueiro vai te assumir Vai fazer as mãos embarcar com diferença Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu vim te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Que sente saudade, você sente carente E lembra da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Estourou mesmo, ó Cozinho branco, remachado Eu, parceiro digna Bato escondidinho Eu, parceiro geral Vai no piseiro do vaqueiro O diferenciado Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu vim te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, você já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Que sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Que sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Leandro Multimarcaso Leandro Multimarcaso Andele diferenciador Deveu no bim A porrada é mais forte A porrada é mais forte E escutando E escutando no bumbuzeiro Os passareio cantando Aí vou pra alcunhal E desleito a vacareia Volto pra tomar café E lá se vai mais um dia Mas quem nasceu no mato Vive desse jeito Bebe dia surdo Se banha em barril E vocês na cidade É só desespero Se acordão de manhãzinha Com barulho de motoqueiro Mato do pé da serra, criado no meio do gado Pernambucano de sangue, agricultor registrado Me criei com meu pai, trabalhando no roçado Saindo de manhãzinha, ouvindo cantar Mato do pé da serra, criado no meio do gado Pernambucano de sangue, agricultor registrado Me criei com meu pai, trabalhando no roçado Saindo de manhãzinha, ouvindo cantar Levanto de manhã, com galo me acordando Me escuto, nos rios passarinho cantando Aí vou pra Albuquerque, limpar a careia Eu alvo pra tomar café, e lá se vai mais um dia Mas quem nasceu no mato, vive desse jeito Bebe dia surdo e se banha em barril E você na cidade, é só desespero Se acordar de manhãzinha, com barulho de motoqueiro Mato do pé da serra, criado no meio do gado Pernambucano de sangue, agricultor registrado Me criei com meu pai, trabalhando no roçado Saindo de manhãzinha, ouvindo cantar Mato do pé da serra, criado no meio do gado Pernambucano de sangue, agricultor registrado Me criei com meu pai, trabalhando no roçado Saindo de manhãzinha, ouvindo cantar Mato do pé da serra, criado no meio do galo Mercadio Austriclindio, Mercadio São Mateus Vai, vai, volta pras cabeças que ser Vanderlei diferenciado Paredão da galinha Ô Letícia, volta pros braços desse vaquino, vem Chama seu menino Paraújo distribuidora, meu parceiro, né? E por que foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra e pra retomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Foi melhor dia, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombra extra retomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na pop vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, letícia, você só saio do bar com você ou com a polícia Sua ausência está causando mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama tá dobrando de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume está impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de álcool e de cigarro puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Segura esse suí Meu parceiro André de Vila Nova Sua ausência está causando mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume está impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de álcool e de cigarro puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro aqui Meu parceiro Roboto, oficina Roboto, chama seu menino Aê, raqueiro, chama seu menino Achei no meu travesseiro um fio de capô Esqueceu entre os lençóis uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Não deixou teu telefone e nem sei o nome dela Ficou no teu nariz o cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor, não tive mais notícias dela Nem se ela é casada, foi saiu com tanta pressa Que me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde a mamora Corria pra os braços dela Se ela Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão, no frio da solidão Por causa dela Por causa dela Parque outono e o rompo está fazendo festa de gato Os vaqueiros do Brasil Doceboza de cada vez de janeiro Segura a minha da caimboa Se eu me derraio Bela princesa das matas, capitais de fazendeiro Terra de mulher bonita, é a paixão dos vaqueiros Majestade em festivais, melhor que o Nordeste faz Por esse Brasil inteiro E é no trem do raqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando na faixa Registrala o bocotó No palco as melhores bandas E os sorroseiros comandam Trazendo o trem do vó Pra festa ficar melhor Douglas tem anos demais Nossa festa é todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seis vezes por um abraço A gente vai dar de mão fechada A gente vai dar de mão fechada A gente vai dar de mão fechada Vou contar uma história que comigo aconteceu Uma festa de vaquejada, uma morena apareceu Pocou o meu coração, que até o meu alazão Os olhos nela bateram Eu tava alegre, mas é lá que se viria Tem curva dele assim A morena era parceira do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu que fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme, não quis mais correr o gato Alô meu parceiro Danilo O boi saiu do jiquim Meu cavalo acorou com ciúme da morena Barato ele ficou Depois saiu nos pinotes que até assim atorou Nunca pensei que o cavalo pudesse ter sentimentos Fazer isso com seu dono, que ele dá todo sustento Tudo isso for ciúme da cavalo ciumento Vou contar uma história que comigo aconteceu Uma festa de vaquejada, uma morena apareceu Pocou o meu coração, que até o meu alazão Os olhos nela bateram A morena era parceira do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu que fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme, não quis mais correr o gato O boi saiu do jiquim Meu cavalo acorou com ciúme da morena Barato ele ficou Depois saiu nos pinotes que até assim atorou Nunca pensei que o cavalo pudesse ter sentimentos Fazer isso com seu dono, que ele dá todo sustento Tudo isso for ciúme da cavalo ciumento Mercado se incluiu 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 Mercado se incluiu